My dear, my darling, como é que vocês estão? Estão maravilhosos? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo o vídeo. Hoje eu estou aqui no Jardins Verona, em Goiânia, condomínio fechado de luxo, aqui na região próxima do Flamboyant, próximo do Centro Cultural Oscar Niemeyer, você sabe onde que é? Perto dos outros jardins, dos Alphavilles? Pois é, condomínio padrão Jardins, essa casa, sobrado né, casa duplex, começando por essa fachada que eu achei que ficou linda, maravilhosa. Infelizmente tem um barulho aqui no fundo, é porque o pessoal está cortando a grama aqui do lado, tá? Então você releva. Essa casa aqui tem 335 metros quadrados de área construída de casa e 450 metros quadrados de terreno. A casa acabou de ficar pronta, imóvel zero bala, lindo, maravilhoso, para você, para a sua família, para você ser muito feliz e abençoado aqui, já pensou? Eu moro em condomínio fechado, gente, assim, é algo que não tem preço, pelo que proporciona para a sua família, né? Hoje, infelizmente, eu não pude trazer os meninos, gosto de trazer o Arthur, a Anne, a garagem. Eu coloquei o carro bem no meio, mas aqui você consegue colocar dois carros e dois aqui ou mais na rampa, tá? Então, cobertos aqui, dois carros. Aqui seria a entrada principal da casa. Está trancada, então só estou te mostrando. Vamos adentrar ao imóvel. Adentrar ao imóvel. Gente, que Deus abençoe muito o seu dia, que você, nesse vídeo aqui, você se sinta bem, você se sinta paz, tá? Eu sei que é um vídeo para a venda de imóveis, mas eu aproveito também, né? E tento trazer um pouco de ânimo, um pouco de felicidade para vocês, gerando esse tipo de conteúdo. 2022 começou e seu ano vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Já estou sentindo aqui. Olha só, aqui a gente está no fundo da casa, tem uma passagem... Você viu que eu passei por essa passagemzinha de serviço, né? Às vezes chegou com compra alguma coisa, vai direto para a cozinha ali. Então, tem um corredorzinho lateral. Aqui no fundo, eles deixaram um pouco gramado. O gramado está contornando a casa, mas a maior parte ficou nesse deck. Isso aqui é um piso imitando madeira, tá? Então, ele é um piso que imita madeira. Piscina na pedra e jal. Uma parte aqui, ó, de hidro. Piscina aquecida, tá? Ali, um deck molhado. Ou uma parte para crianças, ou uma parte para bebezinho, uma parte mais rasinha. Aqui, uma parte mais profunda da piscina, ainda ficou com uma raia, né? Um certo paisagismo aqui já no fundo. Algumas... Como que chama isso aqui? Esse aqui é palmeira? Eu não sei. Duas duchas aqui no fundo, ó. Ainda não está com a iluminação adequada, tá, gente? Então, você vai ver que tem essas lâmpadazinhas só para ajudar. Então, é uma casa que é uma tela em branco. O que eu acho também uma vantagem. Tem vantagem de comprar um imóvel que já está decorado, com tudo pronto? Tem. Mas esse aqui também tem a vantagem que você consegue colocar do seu jeito. A parte mais grossa, mais difícil de obra, já está pronta. Já está tudo bonitinho aqui para você. Aqui, um corredor lateral também desse lado, com a passagem por ali também. Às vezes você está fazendo um evento, uma festa, não quer que o pessoal passe por dentro da casa. Vai passar pelas laterais, tá bom? O espaço gourmet é uma das partes mais importantes do imóvel, né? Aqui ficou um espaço gourmet bem bacana. Imagine isso aqui, ó, com móveis de varanda. Aqueles móveis de, às vezes, de fibra, trançado, balanço, aquelas coisas. Ombrelone aqui, aquelas... Proporcionando um ambiente bem legal aqui para vocês. Aqui cabe uma mesona, né? Uma mesona para atender o seu gourmet com uma churrasqueira carvão goiano, né? Precisa ter churrasqueira carvão. Os imóveis aqui normalmente tem. Eu não sei como que... Porque tem gente que assiste os vídeos de todo lugar do Brasil, né? Aí na sua terra é cultural ter churrasqueira carvão? Deixa nos comentários aí para mim. Interage comigo. Nossa, isso aqui é granito. Bonito pra caramba. Ele é rústico. A sensação dele é diferente. Ele tem uma rugosidade, bonito pra caramba. Aqui na parede gostei desse também. Banheiro, né? Para atender a área de lazer, a área social do imóvel. Aqui uma porta de correio. Ela abre dos dois lados, como você pode ver. Pode deixar tudo fechado e integrar esses ambientes. Ou usa fechadinho, isolado. Cozinha. No estilo americano, integrado com os outros ambientes. Então aqui você tem uma bancada de ilha. Eu particularmente gosto muito, né? A gente gosta muito de cozinhar, de receber as pessoas. Então esse aqui é muito bacana essa interação. Às vezes coloca umas banquetinhas. Já imagina você tomando café da manhã com seus filhos. Utilizando aqui, ó. Isso aqui pode ser do dia a dia. Precisa fazer refeições mais rápidas. Ali a gente tem uma dispensa. Lembrando que essa casa já tem preparação para elevador, tá? Caso você precise utilizar o elevador, já tem preparação também. Olha que sala gostosa. Pé direito duplo na sala. E essas quadrilhas abertonas até lá em cima. Dá uma sensação muito gostosa. Iluminação natural muito boa. Você vê que eu não estou com nenhuma luz acesa aqui na casa. E ela está clara. E o dia está fechado. Não está um dia muito aberto. Isso aqui no dia aberto fica lindo. Olha que bacana. Deixa eu mostrar desse ângulo de cá para você ver. Esses framezinhos aqui ficaram bem legais também. Eu gostei. Isso aqui é Provençal, não é? Olha que bacana. Jardins Verona. Condomínio e Jardins, né? Ele já tem um padrão. É o que concorre com Alphaville, né? Eu acho que seria o concorrente direto do Alphaville aqui em Goiânia. O Aldeus Oval é um pouco diferente. É para quem gosta de mais natureza, né? Ele é um pouco mais distante dos outros condomínios também. Esse aqui está bem próximo do Jardim Goiás, do Parque Pão Goiânia, um pulinho do setor marista. Então, geralmente o pessoal prefere aqui. Aqui ficou... Esse aqui seria o quê? Um escritório? Acredito que sim, né? Dá para utilizar como um office aqui embaixo. Mais uma vista de cá. Ah! Esse quarto aqui eu não mostrei, né? A gente tem lavabo. Nem é lavabo. Isso aqui... Deixa eu ver se pode ser utilizado. É um banheiro, né? Tem espaço para ducha. Então, ficou... Pode utilizar para visitas. Ou você fecha aqui e faz aqui uma suíte. Pode utilizar esse espaço aqui como office ou como uma sala de TV. Enfim, mais privativo. Vamos dar uma olhada na área íntima do imóvel? Nos quartos? Escada toda em mármore. Como eu te disse, imóvel zero bala, tá? A gente consegue... É... Te dou toda a assessoria de projetos de interiores, tá? A gente tem empresas de armários da nossa confiança. Para te indicar. Bom, pelo visto, esse é o quarto maior. Vou deixar para ver por último. Aqui. Entra... Todos os quartos são grandes. Quarto generoso. Olha só. Não é janela. É porta. Isso aqui eu acho bacana demais. Bom para você abrir e tomar um ar. Esperecer ali fora. O banheiro da suíte. Cuba entalhada. Torneira de bica bonita. O nicho ali acompanhando o mesmo mármore. Aqui. Armários de fora a fora você consegue colocar. O fechadura da porta também bem bacana, bonita. Aqui. Espaço para closet. A parte do quarto de cá. Pé direito é confortável, né? A altura entre o teto e o chão. Muito boa. Banheirão da sua suíte. Quem aí tem sonho de morar em condomínio fechado e está prestes a realizar? Eu vim... Eu sonhava há muito tempo, né? Eu vim morar em condomínio fechado. Tem... Completou um ano agora. Um ano e pouquinho. É bom demais, gente. Nossa, que paz. Que sossego. É de Deus, viu? Aqui mais um quarto. Mais uma suíte. Se você não tiver necessidade de usar tanta suíte, você pode transformar em outros ambientes. Igual eu falei. Lá embaixo. Escritório. Sala de TV. Hoje já tem casas com mais de um escritório. Porque às vezes tem o pai de família, a mãe trabalhando. E tem as crianças que precisam fazer as aulas, fazendo muito homeschooling. Esse quarto aqui ficou generoso. Olha o tamanho desse quarto. Gigantesco. Muito bom. Então, você dá pra colocar bem separadinho aqui. Bastante armário, closet. Fazer uma ilha com um lugar pra você sentar, tal. Bastante espelho, já. Imagina o que dá pra fazer aqui. Ah, detalhe. As persianas são automatizadas, tá? Clicou, abaixa tudo. Fica blackout total. Coisa mais gostosa da vida. Você gosta de dormir depois do almoço? Vem pra casa, apertou o telhinho e fechou. É até perigoso. Você não põe um despertador, você se ferra. Aqui. O banheirão, duas cubas. Cubas de sobrepô. Lindas também. Um nicho muito bonito ali na frente. Duas duchas. E essa é a casa, né? Do Jardins Verona. O Sobrado. Aqui em Goiânia, nós chamamos de Sobrado. Casa duplex. Tá disponível pra venda. Repetindo pra você, 350 metros de construção. 450 metros quadrados de terreno. Jardins Verona. Condomínio de alto padrão. Qualidade de vida pra você. Pra sua família. Você pode andar despreocupado. Eu tava vindo aqui. Tinha uma criança dirigindo um carrinho daqueles de brinquedo com a mãe. Era um carro que cabia um adulto do lado e mais a criança. Agora você imagina. Você proporcionar esse tipo de coisa pra sua família. Poder deixar ele subir em árvores. Brincar na rua. Isso é muito gostoso, gente. É uma paz assim que é indescritível. Você precisa vir pra entender um pouco mais. Pra sentir essa vibe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse nesse imóvel. É só entrar em contato com o nosso time de corretores. Vou deixar o telefone do responsável na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe demais. Demais, demais, demais. E até o próximo vídeo. My dear, my darling.